Hoje eu vou reagir aos vídeos mais satisfatórios desse simulador de destruição chamado B.S.I.D. Começando com essa simulação de colisão de aviões. Mano, olha o gráfico disso, olha os detalhes dessa colisão. Mano, esse jogo aqui é muito parecido com Teardown. Ele tem a mesma física e nos proporciona destruições muito madeironas. Esse primeiro react vai ser de destruições com colisões aéreas. Olha, isso virou pedacinhos. Próxima colisão, dois aviões vindo de frente. Mano, o vermelho praticamente os dois, os dois ficaram totalmente destruídos. Não tem nem como um avião sobreviver a colisão dessa, né? Olha isso, caindo pedacinhos do céu. Os dois viraram pó. Agora dois jatos, um jato e um avião quase jato. Ô louco, mano. Ô louco, outro jato é forte, hein? Eu acho que sobreviveu. E sobreviveu nada. Os dois caíram. Mas também se o avião quebrar um pouquinho da asa, ele já vai pro pau, né? Não tem como. Deu direto na montanha e olha essas explosões. Mano, muito realista. Dois aviões gigantescos de carga. Ó, destruiu a asa. Um já se arrebentou todo, o outro ficou sem uma asa. Não tem como, né? Não tem como tentar decolar de novo. Foi com tudo, cara. Virou pó. Duas helicópteros agora, mano. Vamos ver. Se bater as hélices já era, né? Nossa. O outro sobreviveu. Será que vai cair? Um conseguiu derrubar o outro. Olha, ele vai conseguir pousar? Olha só. Esse é forte, hein, mano? Não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Bora bater a meta de 2 mil likes pra continuar com esses vídeos maneirões de react e react aí de besiege esse novo jogo simulador de destruições. Dois jatos. Vamos ver qual que é mais forte. Ó. E esse do exército é forte, hein, mano? Será que ele vai conseguir pousar? Ih, mas tá no meio de um monte de montanha. Ih, olha, ele tá tentando. Tá tentando com tudo. Se arrebentou tudo no chão. Dois jatos do exército. E, mano, esse jato é forte, hein? Vamos lá. Vamos ver quem que se destrói. É uma batalha pra ver quem cai primeiro, hein? Nossa. O que eu achei que ia sobreviver é quem vai cair primeiro. Vamos ver qual vai cair primeiro. Aquele outro caiu primeiro, né? Bora pro próximo simulador. Beleza, próximo vídeo de destruição do besiege, mano. Os carros estavam atravessando a ponte numa boa. Do nada vem os aviãozão e tá com umas bombas. Pô, louco, velho. Acabou com a ponte. Eram mísseis, né? E agora? Que isso? Jogou uma bomba de lá. Mano. Eu não esperava isso. Caraca, acabou com todo mundo. Jogaram uma mega bomba lá de longe e eliminou o exército inteiro. Ah, agora é a visão do caça. Foi o caça, né? Olha isso. Caraca, as destruições são muito realistas. Tá, agora temos dois prédios e uma bomba, mano. Pensa numa bomba forte pra destruir assim. Ó. Caramba, cara. Muito bem feito. Agora um Boeing indo em direção a um prédio. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Acabou com tudo. Parece que os prédios são feitos de Lego, né? Outro avião indo em direção a um prédio. Muito bom. Ó. Uma baita de uma destruição. Tá. Um avião indo em direção a uma ponte. Vai virar pó. Olha, conseguiu destruir um pouquinho da ponte. Nossa, vai derrubar a ponte? Não derrubou, né? Não tem como. A ponte é muito forte. Mas virou pedacinhos. Ó, a ponte sobreveveu bem, hein? Que isso? Os carros estão na ponte. Jogo. Nossa. Que isso, cara? A bomba explode e vira um monte de pedacinho. E acaba com tudo. Foi mais forte do que o avião batendo na ponte. Muito forte. Acabou com a ponte inteira. Mais um avião. Agora ele quase bateu na montanha e vai direto pra ponte. Cheio de tanque de carro. Mano. Essa foi maior ainda, hein? Olha essa destruição. Perfeito, cara. E a bomba vem, bate e vira um monte de bombinha e acaba com tudo. Essa bomba é a melhor de todas. Olha isso. Agora, aviões colidindo novamente, hein? Ó, o da direita parece melhor, hein? Olha, mano. Do ar mesmo, olha. Batalha aérea. Um vai derrubar o outro. E vai os dois. Não vai ter como reverter. Foi os dois pro chão. Morreu, foi todo mundo. Um tentou ser melhor que o outro. Se explodir, é tudo. E esse gigantesco aí? Vai cair sozinho? Nossa, tem uma cidade. Ele vai estar na cidade. Tem uma cidade medieval ainda. Mano. Nem combina um avião caindo numa cidade medieval. Nem tinha avião naquela época, mano. Ó. Ih, eu acho que dava pra sobreviver os dois nesse meio aí, hein? E agora? Que isso, mano? Nossa, o negócio que segue avião. Vai acabar com o avião. Vai pegar no ar, hein? Pegou. Acabou com tudo. Ah, não destruiu tanto, hein? Nossa, é umas bombas que grudam. A bomba gruda no avião e explode. E daí derruba tudo, ó. Vai pro pau. Se você tá lá dentro, você já era, né? Olha lá. Um beluga Airbus. Olha o tamanho daquele beluga. E um azulão. Eu falo que o azulão ganha, né? Ele é maiorzão. Olha lá, ó. B maior. O outro é mais gordão, né? Ih, rapaz. Ninguém ganhou. Ninguém perdeu. Todo mundo se ferrou. Põe os dois pro chão, feito pedacinho. Que isso, mano? Olha. Nossa, cara. Que legal. Nossa, um navio gigantesco e um míssil. Mísil no meio. Nossa. Olha essa explosão, mano. Olha isso. Câmera lenta ainda, hein? Ó. Chega a travar tudo de tão pesado que fica essa explosão, mano. Perfeita. Ih. Nossa, vai dar no dirigível. Foi. No meio. No meio. Cara... Essa foi boa, hein? Ó. O dirigível é forte, hein, mano? Quer ver que ele não vai cair? Quer ver que o dirigível não vai cair? Ah, vai, né? Não tem como, mano. Mas foi muito forte. Ó. Ficou melhor do que o avião. Então, um dirigível é mais forte que o avião. Essa é nova, hein? Ó. O que fica mais legal é deixar em câmera lenta. Olha os bloquinhos caindo, cara. Beleza. Temos um naviozão e temos um aviozão. E... Que isso? O naviozão jogou... Derrubou. Vai derrubar o avião? Olha que bonito esse avião, hein? Nossa, vai cair bem em cima. Nossa. Tombou o navio. Os dois foram pro pau. Olha isso. Um avião, então, tomba um navio? E esse jato aí? Vai tentar ir no navio também, amigão? Vai soltar os mísseis? Direto no navio? É. Olha lá. Vamos ver. Não se esqueça. Deixa o like, se inscreve no canal. Bora bater a meta de 2 mil likes. Ih, não fez nada. Bem ruim, hein? Bem ruim os seus mísseis, amigão. Olha a velocidade. 1.700 por hora. Ah, derrubou. Foi de boa. Achei que não ia derrubar. Olha lá. Afundou tudo. Afundou o naviozão, hein? E agora? Vai pousar? Tem os caras no meio da pista? Vai morrer tudo. A torre de comando falhou nessa, né? Ué. Não era só ter avisado? Cara, não pousa, porque tem um avião saindo agora. Erraram? Se lascaram. Cara, é o seguinte, ó. Comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Super explosão. Super explosão é a nossa palavra secreta, porque, mano, cada batida é uma super explosão. Então, eu cheguei à conclusão que Beast Ridge é uma mistura de Teardown e Binge. Ou seja, tem batidas, no Binge tem de carros, aqui é de avião e de carros também. E tem destruições bem parecidas com o Teardown, cara. Achei demais mesmo esse jogo. E se vocês querem mais reacts, é só deixar o like e comentar a nossa palavra secreta. Caraca, tem umas coisas muito bizarras. É um baita de um simulador maneirão. E eu curti demais. Ó. O jatão vai tacar e é bom. Ih, errou todas as bombas. Agora vai acertar. Tá pertão, acertou. Vai derrubar o avião. Mas a maioria dos acidentes são com aviões, cara. Ele é voltado a acidente de aviões. Muito legal mesmo. Então, galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal. Bora ver essa última destruição. Muito obrigado por assistirem. Olha, olha que lindo esse fogo, cara. Que simulador realista. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... Vamos ver se vai se sobreviver ou não. Ó. Esse sobreviveu, hein. Ou vai se explodir tudo? Eu acho que conseguiram salvar os passageiros, hein. O piloto mitou. Valeu e tchau.